E aí, galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trezeiro mais um vídeo pra vocês. Galerinha, feliz Dias dos Pais aí para todo mundo, para todo mundo que é pai, para todo mundo que é filho. E é isso daí, galera. Tamo junto aí, é nóis. E esse vídeo é só pra falar isso mesmo e tal, pra me contar um pouquinho também, a gente conversar um pouquinho sobre isso. E cara, é o seguinte, eu, muitos não sabem porquê que eu vim trabalhar aqui, que eu vim morar aqui no Rio de Janeiro. Mas mano, é o seguinte, cara, eu, infelizmente, nos dias dos pais, não é um dia assim muito bacana pra mim. Apesar que eu não sou muito de idolatrar uma data, tipo, ah, hoje é dia dos pais, ou hoje é dia das mães. Pra mim, cara, só de você ter aquele dia, só de você ter a oportunidade daquele dia, já o torna especial, tá ligado? Então não é só um dia, uma data que vai definir o que eu tenho que fazer com a minha mãe, O que eu tenho que dar de presente com a minha mãe, o que eu tenho que fazer de especial naquele dia, tá ligado? É lógico que existe sim, dias comemorativos, isso é lógico, é lógico. Agora, você tem que tratar todo dia como um dia especial, tá ligado? Hoje, você viu sua mãe hoje? Pediu o beijo na sua mãe? Deu um abraço na sua mãe? Deu um beijo na sua mãe? Tá ligado? Então tem que ser assim, cara, todo dia. Você tem que ter aquela forma de carinho todos os dias. Por que que eu falei a minha mãe? Porque o único que eu tenho, o único que eu tenho na minha vida é a minha mãe. O meu pai, infelizmente, morreu quando eu era novo. Eu tinha, sei lá, sete anos, quase oito anos, mais ou menos, quando o meu pai morreu. Então, cara, eu, infelizmente, não pude crescer com o meu pai. Se o meu pai estivesse vivo aqui comigo, provavelmente eu seria uma outra pessoa, cara. Porque quando ele era vivo, não quero dizer que ele era rico, não, cara. Mas ele era muito trabalhador, velho. Ele era muito trabalhador, era taxista. Tinha uma vendinha de verduras e tal, e tal. Então, cara, com isso dava pra ter uma condição, uma condição boa, assim. Só que ele tinha um problema. Ele era comedor pra caralho. Ele comia todo mundo, todo mundo. Então, ele tinha um monte de filho, velho. Então, quando ele morreu, porra, ele teve que... Aí, repartiram as paradas tudo, repartiram a vinda lá, repartiram casa, repartiram o carro, um monte de coisa. Então, isso, cara, igual, a minha mãe ficou com três casas. No caso, ela aluga lá e tal, e ela sobreviveu daquilo ali. O aluguel ali de três casinhas, tá ligado? Ela pega, depois a gente fizer uma casinha lá embaixo, lá. Ela pega, mora na casa de cima, e as outras três casas são de aluguel, ela sobreviveu daquilo ali, velho. Então, cara, infelizmente, velho, é meio complicado, velho. É meio complicado, assim, a situação. Então, a gente foi... Eu, desde pequeno, velho, eu tive que trabalhar, tive que trabalhar muito, tá ligado? Então, se eu quisesse, igual eu estudava e tal, aí se eu quisesse ter uma camisa maneira, se eu quisesse ter um tênis maneiro, eu tinha que comprar, velho, porque a condição não era muito boa. Então, eu tinha que comprar mais coisas. Eu tive que trabalhar. Trabalhava na oficina de moto, trabalhava lavando o carro e várias outras coisas aí. Então, a minha vida sempre foi assim. Desde pequeno, eu sempre fui trabalhador. Sempre sei o valor do dinheiro. É por isso que eu tenho um Xbox One, tá ligado? É porque eu sei o valor do dinheiro. Eu dou valor ao meu dinheiro. Porque desde pequeno, eu suei, tá ligado? Pra conseguir 10 reais. Eu trabalhava na oficina de modos, eu ganhava 5 reais por semana. Aí depois subiu 10 reais por semana. Depois subiu 20 reais por semana. E assim foi, tá ligado? Então, eu sei o valor, velho. Você ficar trabalhando uma semana lá. Eu era ajudante. Limpava as coisas e tal. Tirava uma roda ali. Não sei o que e tal. Lavava a moto. Fazia umas paradas assim. Pra ganhar 10, 40 de semana, velho. Então, cara. Isso faz com que a pessoa aprenda o valor do dinheiro. Então, mano. Isso, cara. Me formou. Isso me ajudou a ser um homem. Bacana. Um homem, será que talvez eu deva ser hoje, né? Pelo menos eu acredito que seja, né? Então, mano. Cara. Eu sinto muita falta do meu pai, velho. Eu sinto muita falta do meu pai. Queria que ele estivesse aqui comigo. Muito mesmo. Tá ligado? Então é o seguinte, galera. Você, cara. Que tem o seu pai hoje aí. Ah, vou segurar aqui. Vou chorar. Você que tem o seu pai, mano. Tá ligado? Peça a benção ao seu pai. Acordou? Peça a benção ao seu pai. Dê um abraço ao seu pai. Tá ligado? Não é só porque. Pai, eu quero um vídeo. Um pequeno erro de armazenamento. Mas já voltamos já. Então, cara. Não é porque você pede um videogame pro seu pai. Ou um jogo. E seu pai não pode te dar naquele momento. Que você vai ficar bolado com ele, não, cara. Agradeça por você ter o seu pai. Agradeça por você ter a sua mãe. Tá ligado? E pra você que não tem também, cara. Tenha fé. Tá ligado? Que é isso aí. A batalha sempre continua, mano. E outra coisa. Que eu ia falar pra vocês. Outra coisa, cara. Que vocês não sabem também. Por que eu vim morar aqui no Rio de Janeiro, velho? Porque é o seguinte. Eu sou casado. Eu tenho a minha esposa, Camila Carmo. E é o seguinte, mano. A gente, no início de 2015. Acho que 5 de janeiro de 2015. Ela já estava grávida, né? Em 2014. E a gente foi pra ganhar o bebê no início de janeiro de 2015. No dia que a gente foi pra ganhar o bebê, cara. Estava tudo bem, cara. Tudo feliz. A gente tem... Cara, eu tenho um monte de coisa aqui, cara. Eu tenho um monte de roupa. Um monte de coisa do bebê aqui, ó. No dia que a gente foi ganhar o bebê... É... A gente chegou no hospital. O coração dele não estava batendo mais. Aí... A médica falou que tinha que tirar porque acho que ele já estava morto, já. E tirou realmente. Já estava morto. Já tinha praticamente quase 9 meses. E... Ele estava perfeito, mas sem vida. Isso foi, cara. Um choque muito foda pra mim, velho. Muito foda. E... Eu peguei no colo morto. Coloquei roupinha nele. Peguei no colo. Tirei uma foto com ele. Eu tenho uma foto aí. O nome dele seria Enzo Gabriel. E, cara. Aquilo foi bem, 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 bem foda, velho. Bem foda. Então, mano. Ela sempre saiu na rua com a barriga grande e tal. E as pessoas perguntavam. É... Ah, tá grato? Não sei o que, tá, 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 tá. Aí depois de um tempo. Depois que ela já estava com a barriga normal, né? Pela perda do bebê. Por ter tirado o bebê. As pessoas sempre perguntavam. Cadê a sua criança? Cadê o seu bebê? Aí ela tinha que falar. Meu bebê morreu. E tal, e tal. Por falta de líquido. Ele morreu por falta de líquido na barriga. Por causa de imprudência do médico. Então, cara. Isso gerava um transtorno pra ela. Porque ela... Eu senti. Mas ela sentia muito mais do que isso. Ela sentia pra caramba. Então, várias pessoas perguntando ela, velho. Sobre isso. Cara, gerava um desconforto pra ela, velho. Muito grande. Então, a gente não estava aguentando aquilo mais. Então, esse é o motivo por eu estar no Rio de Janeiro hoje. Porque o pai dela mora aqui. Então, a gente falou. Poxa. Vamos sair dessa porra aqui. Minha cidadezinha pequena. Enfervedor. No Minas Gerais. Então, vamos sair dessa porra aqui, velho. Vamos pra outro lugar. Procurar emprego. E fomos pra essa bosta de Rio de Janeiro. Um lugar fodido da porra. Que não tem emprego. E o Estado quebrou, velho. Tá foda. Mas é isso daí, velho. É isso daí. Então, a base de tudo, cara. Infelizmente, eu não tenho muito o que comemorar. Porque eu poderia ser pai hoje. E não sou. Pelo menos, o meu filho não está aqui. E o meu pai também não. Mas, mesmo assim, cara. Eu estou na batalha. Agradeço a Deus por isso. Tá ligado? Agradeço a Deus por me dar essa oportunidade. De estar na batalha aí. De poder também passar um pouco de sentimento de batalha pra vocês. E é isso daí, cara. Não abandona seu pai, sua mãe, seu irmão. Tenha fé, tá ligado? Tenha fé. Se foque nos princípios, base, tá ligado? De um ser humano. Que é o amor. Que é a compaixão. Que é o agradecimento, tá ligado? Então, é isso aí. Feliz dia dos pais pra todos vocês. Tamo junto. É nóis. Valeu. Tchau. 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 Tchau.